Desde a gravação desta dança, a galera se vê aqui, agora 8h15, no oferecimento Credicar, o Domingão apresenta a dança de Frutentópolis, é o Paraná, no telão do Domingão. 1.400 pessoas, tem Roberto Carlos e Erasmo Carlos, além do horizonte. 1.400 pessoas, tem Roberto Carlos e Erasmo Carlos e Erasmo Carlos. 1.400 pessoas, tem Roberto Carlos e Erasmo Carlos e Erasmo Carlos e Erasmo Carlos e Erasmo Carlos. 1.400 pessoas, tem Roberto Carlos e Erasmo Carlos e Erasmo Carlos. 1.400 pessoas, tem Roberto Carlos e Erasmo Carlos e Erasmo Carlos. De que vale o paraíso sem o amor? Se você não tem medo, tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois Além do horizonte existe um lugar Tô livre e tranquilo pra gente se amar Prudentópolis do Paraná Incendiando a galera também Olha aí, Prudentópolis A festa do Paraná Com a galera da RPC montando pro Brasil inteiro Olha aí uma imagem de Prudentópolis A imagem de Bragança com a galera da TV Liberal Não tem como não se envolver, né? Não tem como Você não acredita que aquelas pessoas estão ali todo dia ensaiando E vão ser capazes de fazer um negócio grandioso Porque no mundo são bailarinos que fazem, né?